Música Fala rapaziada, beleza? Um beck e um ser vindos a mais um vídeo E, mano, pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Pequeninos Que é nada mais, nada menos que uma série muito épica, mano Junto com a DR inteira, galera E a gente é do tamanho de uma formiguinha, né? Bom, no último episódio, se você não viu, vai estar aqui na descrição, velho A gente, mano, achou a nossa casa, digamos assim, né? O Luiz chamou a gente pra morar junto com a... Chamou pra morar junto com ele, né? E, mano, ele me contou aqui, mano Que as formigas tinham destruído a nossa casa Meu Deus Nossa A gente esqueceu, velho, que não pode, mano Nossa, olha o que elas fizeram E agora? Cadê os baúzinhos? Cadê os baúzinhos? Cadê a Mimosa? Cadê? Nossa, velho, e agora? E agora? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Ó, tá aqui, tá rolando, tá rolando Vamos ver, vamos ver o que ele fez aqui Olha, ele colocou uma caminha e tal Nossos minérios e tal Tudo belezinha, tudo bonitinho Hum, beleza, beleza, beleza Nossa, velho, que bad Que bad Mas beleza, né, velho? Acontece, acontece Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem maçã dourada A gente tem diamante A gente tem alguns minérios Que eu nem sei pra que que serve Depois eu vou dar uma pesquisadinha Bom, eu não minerei nada ainda, galera Não minerei nada, 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 nada Só tipo aquele primeiro episódio mesmo Que a gente perdeu os nossos irons, velho Meu Deus, a gente tá pobre, velho A gente tá pobre Mano, basicamente a gente perdeu a nossa casinha Nossa, velho, que triste Cadê minha caminha? Cadê minha caminha, velho? Ah, mano, minha caminha, mano Saudade da minha caminha Ah, saudade demais da minha caminha Mas beleza Bom, será que se eu morrer agora Tipo, eu vou renascer lá Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo disso agora Bom, eu quero ir ali, mano Eu quero ir ali ver o que que tem, velho O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma torre, mano E eu vou por cima desse negócio aqui, ó Será que tem uns bandidos aqui ainda? Opa Por cima Vamos por cima, vamos por cima Que eles são muito fortes, velho Eles são muito fortes Tá, vamos entrar aqui Calma Será que acabaram já com isso daqui? Já acabaram? Ah, mano Que graça tem Que graça tem Ah, mano Ah, isso daí não vale não, velho Isso daí não vale não, velho Ah, mano, que triste Pegaram tudo a dungeon que a gente ia pegar Bom, eu vou fazer isso daqui de casa por enquanto Eu vou fazer isso daqui de casa E bom, já que as formigas destruíram a nossa casa, né Eu vou começar a fazer a nossa casinha, tipo, interna O que que a gente quer fazer, velho? Onde que é? É aqui, né É aqui Boa, 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 boa Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a expandir ela aqui, mano Olha, carvão Carvão é bom Carvão é bom Carvão é bom Oi, carvão Carvão, vou pegar o C Vou pegar o C Me abraça Me abraça e me beije Beleza Nossa, mano Eu tô muito triste com a minha casinha, mano Isso que nem fui eu que fiz, mano Imagina o Luiz, mano Que ele que fez a casinha Tadinho da casinha Ah, mano Eu gostava daquela casinha Então, velho A gente vai ter que pegar muita pedra Vai ter que pegar muita coisa Pra fazer a nossa casinha, né, velho? Porque De madeira não vai rolar De madeira não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar E não vai rolar Bom Tudo bem, né Tudo bem Tá Deixa eu ver um negócio aqui Será que tem o tissel aqui? Tis... Tem Não Hum... Não é o tissel que eu queria Tá, já moeu Já moeu o rolezinho Já moeu o rolezinho Tá, vamos abrir isso daqui Ah, mano Deixa eu fechar aqui Aqui, beleza Bom, vamos expandir isso daqui, mano Que tá... Tá complicado, mano Tá complicado Tá adiando uma formiguinha aqui, mano Vamos lá Nossa, eu tô muito triste, velho Com a minha casa Nossa, mano Nossa, que... Nossa senhora Será que a galera também, tipo Foi afetada pelas formigas, mano? Porque não é possível Que só a gente fez casinha de madeira Não é possível isso, mano Que só a gente foi idiota De fazer casinha de madeira Opa, tá de noitinha Vou marcar meu spawn point aqui de novo Vou marcar meu spawn point aqui, mano Já que meu negocinho cai Acabou, né? Minha caminha foi levada A minha caminha foi levada Pelas formigas Ai, tadinha da minha caminha Tadinha da minha caminha Tá Vamos fazer aqui Boa Eu ainda não entendi basicamente O que o Luiz quer fazer aqui, mano Ele falou que quer fazer Uma casa gigantesca subterrânea Eu não entendi muito bem, né? Mas não vou discordar, não Não vou discordar, não Se ele quer fazer, vamos fazer Se ele quer fazer, vamos fazer, né? Vamos fazer Aqui Beleza Bom, já começou a ficar Um pouquinho melhor, né? Será que não sobrou nada mesmo, mano? Não sobrou nada, mano Foi tudo levado Tudo levado não Tudo comido, né, mano? Tudo comido Pelas essas formigas malditas Caraca, mano Nossa Nossa Tá, eu vou lá no meio, mano Eu queria ver algumas casinhas, mano Mano, não é possível que só a nossa foi destruída A gente tá muito longe Hum... É, a gente tá bem longe A gente tá bem longe Abortar a missão Abortar a missão Abortar a missãozinha Né, mimosa? Mimosa Mimosa, o que você acha? O que você acha disso, mimosa? Você não acha nada? Isso, mimosa Olha pra mim Você ficou triste também, né? Eu sei Eu sei, é triste É triste isso Mas acontece, acontece Mano, eu tô pensando em fazer uma outra casa, velho Tipo assim Uma outra casa sem ser junto com o Luiz, tá ligado? Tipo, fazer aqui perto, mas longe O que é isso, mano? Uma Wonder Será que isso daqui é forte? Tô com medo de ser Será que vai me atacar? Não, não é forte, não Não é forte, não Não é forte, não Beleza Não é forte, não Tá de boa Bom, vamos dar uma explorada, velho Eu quero dar uma explorada no modpack, mano Eu ainda nem vi, basicamente, o que tem O que não tem Tá ligado? Eu quero ver, mano Tudo o que tem nesse modpack Nossa, o que é aquilo ali? Ah, é uma chunk bugada, velho Ou uma vila Uma vila, 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 vila Eu tenho certeza que o Luiz nem viu isso daqui, mano Eu tenho certeza que o Luiz nem viu isso daqui, mano Nossa, boa, boa Ó, um ladrão Um ladrão, cuidado Cuidado que uma Mano, olha da onde ele me viu, mano Ele já Mano, olha da onde aquele mal Ai, tem um monte de ladrão na vila Ai, galerinha, galerinha, galerinha Eu vou entrar por aqui, ó Ah, mano Que susto que eu tomei, mano Não, eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá com a maçã Eu vou voltar lá com a maçã Eu vou pegar aquela vilinha Eu vou pegar aquela vilinha Nem que seja a última coisa que eu faço Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou pegar aquela vilinha Calma aí, calma aí Vocês vão ver Sou bom Calma, 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 calma Vou comer a maçãzinha Maçãzinha E eu vou por cima, mano Eu vou por cima Eu vou, tipo assim, fazer uma torrezinha E eu vou entrar por cima daquele negócio, mano Que eu não quero ser morto, não Esses ladrão aí, mano Esses ladrões são muito fortes, velho Nossa senhora Eu tenho certeza, mano Que eles não devem dropar nada de legal, mano Tipo, eles são fortes pra caramba E não devem dropar nada de legal, tá ligado? Calma, 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 calma Ó, já vai me avistar Já vai me avistar, tá ligado? Aqui, aqui, aqui Sobe, 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 sobe Beleza, subi Subi, subi, subi Nossa senhora Olha o tanto de ladrão vir atrás de mim E aí, me peguem aqui embaixo Me peguem aqui embaixo Beleza Calma Ah, mano, mentira Que eu fiz essa função toda Pra vila ter sido pega já, mano Ah, mano Ah, mano E agora os ladrões estão aqui embaixo Ó, tem um baú ali Tem um baú ali Ai, não Eu achei que eu tinha caído Eu achei que eu tinha caído Calma, tem um machadinho Tem um machadinho Ah, só comida, mano Sério Sério isso Sério isso Que eu tô me matando aqui, mano Pra ter só comida nesses baús Ah, mano A gente vai ter que começar a minerar, galera A gente vai ter que começar a minerar Que tá começando a ficar difícil, mano Tá começando a ficar difícil Você olha o tanto de ladrão em volta de mim Meu Deus Meu Deus Aquilo ali é uma torre, mano Eu acho que é uma torre, mano Ai Eu achei que eu tinha caído agora Nossa Olha o tanto de coisa que tem ali, velho Calma, corre Corre, 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 corre Corre, corre Mano, basicamente Ah, mano Ah, mano Me deixa em paz, mano Deixa eu em paz Eu sou só uma formiguinha, mano Tentando sobreviver, mano Nossa, meu Não é perigo demais Nossa, eu ouvi uma explosão Eu ouvi uma explosão, mano Tá, vamos ver essa vila aqui agora Olha, mano Tem um monte de vila Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nossa Senhora Eu achei que ia morrer de novo Meu Deus Tá, será que o Luiz já pegou isso daí? Opa Diamante Achei uma Obesidian Boots Beleza Achei uma Electro Ball Ring É um anel, velho What the fuck, mano Caraca Eu não sei pra que serve isso daqui, não Será que tem mais alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada É, não Não vai ter Mano Olha o tanto de ladrão Que tem ali Ah, mano Eu desisto Essa torre, mano De obsídia, mano Sei lá, mano Eu quero ir ali Eu quero ir ali, mano Eu quero ir ali Calma, calma, calma Que eu vou fazer uma missão suicida aqui, ó Vou fazer uma missão suicida aqui Um, dois, três e Tchabão Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe Beleza Tô aqui Vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui dentro Sai areia Tá, vamos dar uma olhadinha aqui Deve ser aquelas dungeons, tá ligado? Ai, olha esse barulho, já não gostei Já não gostei Já não curti muito Olha o barulho Ai, meu Deus do céu, será que com um bloquinho eu passo? Com um bloquinho eu não passo? Tá, vamos ver esse baú aqui Ai, aranha, aranha não, aranha não Sai, sai, sai Sai Calma, calma, calma Mata, boa, boa Beleza, vamos dar uma olhada aqui Carvão, vou pegar essa madeira, mano Tô ouvindo zumbi, velho Tô, nossa, que isso? Que vidro bonito Ai, meu Deus Calma, 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 calma Ai, mata, mata Não, não, não Meu Deus, olha o tanto de zumbi Ah, não, vou morrer, ah, mano Ah, mano Mas eu vou deixar marcado ali que eu vou explorar com o Luiz No próximo episódio ali, galera Bom, se você curtiu, galerinha Já sabe, deixa aquele like Pela nossa caseira, mano Que infelizmente ela foi Destruída Pelas formiguinhas, né Mas tudo bem, acontece Bom, então se você gostou, galera Deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Beleza, galerinha? Então me sigam lá que é nóis Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Eu conto com vocês aí embaixo Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau